pessoal chegamos onde nós vamos acampar hoje o lampo tá ali ó frio já tá frio pessoal tá um frio da da der lugar fera hein gente ó é aqui que nós dá uma pescada hoje o lugar de acampar aqui ó ó que é uma fera cara já acamparam aqui ó fizeram a já fizeram um bagulho aqui ó e não acampar aqui de baixas árvores aqui gostoso tá aí a cachoeira ó ó só e não é pescar aqui hoje não é pegar não sei aí estamos aí milho é isso que tem milho aí ó tentasse mesmo você comigo aí lugar fera descarregar as coisas ó que lugar lindo cara o milho né olha eu me debaixo essas árvores aqui ó lugar top das galáxias bem com essa vista e a noite toda escutando o barulho das águas oi a protetor de labial isso é para acabar e é besta gente daqui a pouco nós começa a montar aqui já tá aí de uma lenha pode pegar uma lenha aí que já juntar ali no chão ali ó eu vou ver se tem alguma coisa lá e vai começar a mexer também mostrar para vocês aqui a cachoeira ó que lugar top pessoal olha lá ó meio pai é lindo demais vale a pena só o lugar já vale a pena o que que eu faço lá fala pra mim e um frio desse você pega peixe você acha ó Guilherme usa as cordinhas do lado Guilherme o que é que é que você tem que ter mais dele que ele não pega para tu ou com leque não pega você quer não eu não e a barraca tá quase armada aí galera ó é quase armada para o tapete vai ser o nosso colchão e aí a gente agora forrar o tapete né então você quer o colchão do lebeiro para fizer o seu e esse é o colchão hoje depois que ela arruma a areia aí é um forrinho que é iluminar a areia gelada não merece não tá muito frio então um chulé menino eu tô aguentando oi chulé que eu tô nem eu tô aguentando é doido rapaz vai pega as coisas de dormir para dentro aqui ó tá mandou lá para jogar aqui ó tudo que é para dormir aqui ó aqui dentro tá e fechar quando a mosquita e aí nós tá tranquilo para dormir depois o meu cobertor eu quero vocês o meu tá nem na bolsa Oi pessoal tá pronto agora vamos tentar pescar depois uma só uma carne que tem que tá frio você vai pegar mesmo aí já estou nativo aqui ó muito frio pessoal infelizmente tá bem frio ela tá trincando vamos tentar assim mesmo tá nós resolvemos não ir na na segunda-feira que nós fez hoje caso que tá muita coisa para carregar mas ele dá umas 10 viagens para andar uns três quilômetros de mata não dá certo achei que tem mais gente mas vamos lá qualquer hora quem tá bem lá que tá aqui ela entra na frente lá lá nas pedrilhas tá vamos ver que nós acerta hoje pelo menos um peixe aí gente ó aqui é top é pescaria hoje vai ser aqui ó tá muito rápido pessoal que atravessa aqui acho que dá o que aqui dá um metro e meio de fundura aqui nessa parte aqui é lá embaixo é raso o peão pegou armada aí falou a pena deixar da armada mande dá para sair no avião passar já esse bicho aqui aqui ó e meteu a minhota formado é isso aí top das galáxias já peguei um peixe não passa o primeiro dia do acampamento sem nada né isso aí pegar mais agora vamos ligar o fogo para sacar um frio de bruaco vou lá tirar o bicho tá com o meu morinete não tá lá e o meu cadê você não pegou como morinete não não trouxe morinete não meu deus passar com que vai ter que pescar com varinha eu achei que eu peguei esse morinete que eu queria do carro era do Lampião então eu achei que era o meu que tava na casa dele eu achei que era o meu como a vara é verde também a pontinha é a vara da carretilha minha eita burrice que eu fiz cara não trouxe cara que burro que eu fui mas tá bom tá bom é pessoal já tá no jeito aí o fogo ó hum você já fica bom hein essa fraldinha aqui vamos com essa parte do sal primeiro a pessoa gosta de salgar assim ó para não ficar tão salgado porque o sal não é muito bom para a saúde né mas sem sal que eu também não consegue comer não é estranho como né mas não é com sal pode apoiar foi o cara não pega sal não fica toda vez que eu acho que é muito sal não fica fica se me caiu a chá picha hehehehe que comer sal eu consigo deixar ele que enviar sal aqui ó rapaz rapaz você é bom para mim para você não rapaz como você tá gordinho não tem que comer sal não tem que comer sal normal mas não tá como se fosse comida sal não eu sei disso mas aqui você quase não apoiou o que não apoiou o que é doido é um tanto de sal e alho né isso aqui vai derreter ele penetra até que você vai apoiar de um lado do outro né mas não agora do outro tem que apoiar depois tá bom ele pode apoiar lá vamos falar pra gente aí ó daqui a pouco apoiar o peixe também a linguiça não é só se a carne já dava hoje mas não põe uma linguiça o peixe agora meus amigos vamos guardar vamos mexer na linguiça o primeiro dia eu achei que nem dá nem peixe porque está frio no peão já pegou uma de iguaçu perdeu o outro não tem uma barra armada lá embaixo eu acho que deve estar puxando de novo eu achei que era meu marinete o teu você não viu que eu fui dentro do carro? eu falei que pegou o meu marinete do carro eu falei que o Rafael é um amigão que fez um favor pra mim pegou o meu marinete e eu achando que era o que eu achando que você tinha feito um favor pra mim é bom pessoal mais uma calma calma eu nem muito não calma tô vendo ele não cadê é outro mandinho Iguaçu carduma aí ó aí você que era um pintado você fez um escândalo ó aí ó mandinho Iguaçu achei que era um pintado sério mesmo aí mais um mais um mandinho Iguaçu vai passar também olha aí olha que bonito cara só tá cai que isso é tudo aí ó beirando ó dois olha aí tá Max vai vai cai cai nada olha aí bonita eu não tô mexendo a carne a pião pescando aí tá pegando excel cara, vai uma coisa e depois vai a vale para você tem um também na armada né ó tem a vara do Guilherme que ela armou também tem a vara do Guilherme como é que tá lá Põe um pedaço de massa e nós vamos usar um grande para ver o peito do carro. Pega mais aí, olha aí, mano, peixe. Olha o lampo com o peixe dele aí, olha. Olha aí. Linha para passar a noite aqui. Isso aí, velho. O cabaninho está aí, o barraquinho. Guardar os refrigerantes dos moleques, a água. Quem está ganhando agora, hein? Mas você só tudo está pescando, não, pê? Mentira. Você está sendo injusto com nós. Mano arrastando carne, você está fazendo injustiça com nós, pê? Não, por favor, ela está armada. Está armada, mas não trouxe a marineta, já está em desvantagem. Mas você está ganhando, isso é verdade. O Guilherme também está aqui que ele pegou nada. O Guilherme está aí. E eu peguei esse manete, o manete achando que era meu. Isso é uma sacanagem. Quer pescar com ele? Não, você está pegando bem, você está pegando bem, você acha que eu vou tomar do seu? Isso é só para o burro. Você está com o marinete, não está pegando nada, que ele está falando aqui. É verdade. Cadê o outro peixe? O garbom, não sei. Vamos lá, Guilherme. Eu não sei de nada. Vem. Pessoal. Já começou a dourar a carne, ó. Linguiça. Para a primeira noite, que é a noite toda aí, para o bato deixando a vara armada aí, pescando. Agora vamos apoiar os peixes, né, Guilherme? Uhum. Aí, ó. Já fiz um banquinho para mim. Tem mais que eu para os moleques fazerem o deles. Fiz uma mesinha aqui, improvisada. Já está vindo cortar para cortar a carne depois. Tem um tapuera ali com o peixe em cima, na pior está limpando o outro lá, ó. Pode assar os mandizão igual a sua. Só cortar dos lados e mandar um temperinho, né? Cadê a faca que você vai cortar? Segura aqui. A faca foi não, aquela faca. Aí está usando, né? Tá. Essa aqui, né? Minha melhor faca não é assim. Esse corte. Eu faço uma água. O peixe de couro é bom para o peixe. E esse peixe aqui é bom para comer. Você não tem nem a dar nada hoje, né, não, Pio? Hã? Você não tem nem a dar nada, né, Guilherme? É, dá. Ainda não vamos botar a tolada. Vou deixar. Esperar o outro. Daqui a pouco não é para os peixes. Daqui a pouco, né? Aí, cambada. Mandinho, Guaçu, já está no jeito aí, ó. Os dois. Tudinha, cara. Olha essa bisteca. Tá falando, dá para comer isso mesmo, viu? Tá quase pronto já. O Mikael está ficando... E peça já o seu, o faral dos grebeiros. Faça a fogueira perto da... Você sai na pia, ó. Fazendo favor. Varal dos grebeiros. Olha o tanto de roupa. Varal dos grebeiros. Peça já o seu. Pegue um cipó do maco e faça o varal dos grebeiros. Enviamos para todo o Brasil. Varal dos grebeiros e churrasco dos grebeiros. Se você comprar varal dos grebeiros e mais churrasco dos grebeiros por um preço de R$ 3.999, você vai ganhar junto uma bufa do Lampião. Peça o seu. Com o crescimento somente dos grebeiros. É nóis. Estamos juntos. Vamos ser da saúde, Edvete. Comer muito Lampião. Comer muita carne no Lampião. Pode pegar o cabuchão. Traz aí. Vai. Vai. É, é beijo. Dua aqui, Guilherme. Consegue? Tô com esse vacão na mão aqui Vai Rapaz, essa aqui tá bonita? Tá, hein Aí eu tiro esse pedaço aqui Caramba Pega aí Tá pausado? Não Aí, ó Vamos ver como é que tá aqui no meio Corta aqui, tá pausado Tá crua aí, né? Caramba, pô Não tá, caramba Caramba, que não tá Ó, crua, crua Ó o sangue abecendo Ó Desculpa, um boi a passar mais Tá, que gostoso Não, mas tá muito cru Tá, cheio de sangue Quer comer canibal agora? Canibal Puxa Não dá, só cê compra Que é tranquilo Aí, ó Vai passar Né, galera? É, doido Ó, linguiça tá quase lá também Não precisa ter um pressa assim não, né? Não Aí, ó A linguiça dá pra tirar Ué Vai falar na chão Ó, tá ruim Engraçado Dá pra me descartes Me descartes Viu? Viu? Micael tá com pressa Mas tem tanto tempo Esse caderno aqui hoje Olha Banco dos grebeiros O uiça bom Rapaz do céu Ele tá desmanchado Lampião, vem pra comer um pedaço Ó, Micael Vem comer um pedaço Ele não aguenta não Beijou com muita fome É nada Ah, meu Deus Bom, hein? De a pouco nós vamos tomar carninha, pessoal Tem história pra contar hoje Aqui na boca Pô, tá bom, hein? Tá ótimo, né? Tá muito bom Muito, 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 muito Essa saiu perfeita, né, cara? Foi Suculenta Uhum Bem temperada Uhum Sem excesso de sal Muito, muito, muito boa Olha que não ficou bom de sal Mas também a carne ajuda, né, Rafael? A carne é boa Mas se eu quero enfiar sal, as caras, tá? Hum Comer aí? É, vou comer o seu trecho Aí, pessoal Será que a molecada bate doida? Sobrou um pouquinho de linguiça Os peixes E um pouquinho de carne E o varal do celeberto tá aí, ó Olha a caça do lampo Toda cheia de areia Veio de lá, vai Põe uma coisa bem feita, né, ó Poder usar amanhã Olha o que ele faz Aí Aqui a mesinha Tipo Molecada procurando lambari lá E a pouco acender a fogueirinha aqui Agora são exatamente umas 7h40 da noite Que é a pouco, lá pra umas 10, 11 horas Meia-noite Vamos dormir Olha a carne toda Comeram três quilos e meio Com linguiça e tudo Comeram os peixes Tudo Ficou só espinha Olha a espinha do peixe aqui, ó Aí você olha pro lado Dá uma olhada aqui O que? O cara tá Passa Duas coxas de um quilo cada um Um quilo de frango aí, ó Dá mais de um quilo Deixa os outros comer, velho Não, não vou impedir você de comer, não Mas te lascar o outro aqui também, ó Ai, você traça lá Claro, tô morrendo com a minha Ai, pra lá, rapaz Se tivesse mais umas 50 pedaços de linguiça, eu comia tudo Eu tive que proibir comer a linguiça, senão amanhã não fica o dia todo sem comida, viu? Não, olha só o frango, linguiça, deixa pra amanhã Fica almoçar amanhã, é não comer o quê? Né? Meu pai do céu, bicho Cara, cara, a traça aqui, ó Nós temos três quilos de carne, né, rapaz? Comemos Você tem, rapaz? Você tem que comer, rapaz? Eu meguilo Eu comi sete, 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 sete Quatro, sete, sete Quatro, sete, sete Quatro, sete É doido, eu vou comer o mais? Agora eu vou dormir Já tá enfiado os cantos, já, hein? Poxa, e eu vou ficar no meio? Eu tô morto, descansado Eu vou dormir O certo era virar essa barraca, hein, cara Pra quê? Eu não ia ficar olhando fogo Não, depois a barraca é desfilar de fora da barraca, hein, rapaz É isso aí Lá me dormir Pessoal, ó Tá com medo de cagar lá fora No barraco, ó Se ele cagar aqui dentro, ele tá lascado esse gordo Olha a cara de gordo dele Põe uma luz lá fora pendurada Lampinha tá doido Lampinha tá aqui, ó Cantinho Lampa aqui, ó Doido pra cagar, bicho Ele já cagou dentro do rio Foi, foi, Lampião Vai cada coisa que eu escuto, bicho E o outro é com medo de sair pra cagar Com medo de onça Com medo da onça Não quer cagar Olha a nossa fogueira lá Olha, Lampinha, dá pra cagar tranquilo aqui, beirão Olha a claridade da pomba Pessoal, me cagou a tonói, bicho Perdão da pomba Cagou bem do lado da barraca, esse porco Filho da cola Enterra, hein Que nem gato Moleque sem vergonha, cara Perdão do caramba, bicho Cagou do lado da barraca, bicho Me da pomba Cagão Mexa na fogueira lá, tá Dá uma arrumada lá Porque, ó, como é que já tá, ó Tá querendo apagar, já Seu porco Cagão Ó o fedor que já tá vindo aqui Você tá doido